Música Meu nome é Fernando Moreira, eu sou sócio-diretor da Bicul Brindes. Música A Bicul Brindes é uma empresa apaixonada por novidade. E até por isso a gente acabou se especializando no brinde tecnológico. Porque é o segmento do brinde que permite a gente trazer a todo instante novidades do mercado. Seja interno ou lá fora. Música Hoje a Bicul Brindes não trabalha com portfólio fechado. A nossa especialidade é achar para o nosso cliente o brinde ideal para o evento dele. Isso nos força a buscar no mercado interno e lá fora alguma solução para o evento dele. Música Hoje a Bicul Brindes está apta a atender você, cliente, na sua necessidade. Ou seja, tanto no brinde tradicional, costurável, produto gráfico, quanto nos nossos produtos tecnológicos e a nossa grande especialidade. Música O grande diferencial dos nossos produtos é oferecer algo para o seu cliente que marque o seu evento. É um brinde que ele ao receber veja valor naquilo e acaba retendo esse produto. Dando melhor retorno ao seu investimento. Música O grande benefício de trabalhar com o produto Bicul Brindes é que a gente coloca no mercado produtos sempre validados. Ou seja, a gente só oferece para o nosso cliente algo que a gente conheça a qualidade. Então comprando com a Bicul Brindes você pode ter a certeza que você está comprando um produto de boa procedência. Música A Bicul Brindes está aberta a receber as suas cotações, firmar uma parceria com você para trazer uma novidade. Algo que seja criativo, algo que você nunca tenha visto antes. Para que você possa surpreender o seu cliente. Esse é o nosso objetivo. Música Para realizar uma cotação ou adquirir nossos produtos, basta entrar no nosso site, telefone ou e-mail que aparece agora na sua tela. Música Música